A filha da Ivone só tinha 18 anos, quando sofreu um grave acidente de moto. Depois de 11 dias internada, veio a triste notícia. A jovem estava com morte cerebral. É uma coisa que a gente não está esperando, né? A esperança que a gente tem é que a pessoa saia do hospital com vida. Para os médicos, dar esse diagnóstico para a família também não é fácil. Infelizmente, o cérebro é um órgão que ele não regenera, não tem capacidade de voltar atrás, vamos dizer assim. É você ter que falar que a família tem que agora aceitar uma perda, né? Um ente querido foi embora. Em 20 anos, já foram registrados mais de 100 mil diagnósticos de morte encefálica no país. Nenhum procedimento foi questionado. O protocolo brasileiro já era considerado um dos mais rigorosos do mundo. E agora se tornou ainda mais rígido. A nova resolução do Conselho Federal de Medicina exige que o diagnóstico seja feito por dois profissionais com especialização em neurologia, medicina intensiva, neurocirurgia ou medicina de emergência. Pela legislação anterior, o laudo era assinado por um médico neurologista e outro sem habilitação específica. Os profissionais não devem fazer parte da equipe de captação de transplantes e precisam ter experiência comprovada no assunto. Além disso, os pacientes com suspeita de morte cerebral precisam ser tratados por no mínimo seis horas antes do início do protocolo, que pela regra antiga poderia acontecer imediatamente. É importante que a população saiba que é um diagnóstico seguro, sem chance de erro, exato e que possa ser feito em qualquer região do país. No ano passado, o Brasil realizou mais de 24 mil transplantes. Outras 40 mil pessoas estão na lista de espera. Segundo o Ministério da Saúde, 47% das famílias se recusam a autorizar a doação de órgãos em caso de morte encefálica. As novas regras podem ajudar a reduzir esse número. A preocupação era de trazer um rigor e uma segurança no diagnóstico de morte encefálica. Em relação ao transplante, a gente vai ver posteriormente. Ivone conta que ficou com medo, mas decidiu doar os órgãos da filha. Não arrependo, porque eu sei que através dela muitas vidas foram salvas.